Por que acontece de pular stop? Você coloca uma ordem, uma ordem de stop, tá certo? Uma compra stop aqui, por exemplo, no dólar, no 37, que é o topo do dia. Então tá lá, tá vendo? Compra stop de um contrato, no 37. O que acontece? A plataforma vai informar a sua corretora que tem uma ordem de stop de um contrato a 5.237. Só que essa ordem, ela não está na fila do book de ofertas. Essa é uma ordem que tem uma função chamada de gatilho, de disparo. Então o que precisa acontecer? O preço tem que chegar a 37, para que o sistema entenda que ele deve enviar essa compra no 37 para você, para estopar a sua posição. E isso leva milésimos de segundos. Só que numa situação de muita volatilidade, o que pode acontecer? Imagine que entra um player agora, comprando direto no 50. O cara toma toda a liquidez do mercado, até o 50. Quando passar pelo 37, a sua corretora, a sua plataforma, vai tentar estopar você a 37. Então ela vai nessa fração de segundos, nesses milésimos de segundos, enviar uma compra a 37. Só que o mercado já está saindo o negócio a 50. Então o que vai acontecer com o seu stop? Pulou. Se você deixar um offset longo, aí ele vai tentar comprar 37, 37,5, 38, 38,5, 39, 39,5, 40, 40,5, até o limite do offset que você deixou. Se estiver dentro do limite do offset a cotação do mercado, ele vai te estopar mais caro, mas vai estopar. Então não vai estopar 37, vai estopar lá em cima daí, entendeu? Então o que acontece é que, num momento de muita volatilidade, quando entra um player grande, cara, ele raspa toda a liquidez do mercado, e essas ordens que têm a função de disparo, de gatilho, que são as ordens de stop, você corre o risco de quando a ordem chega no livro de ofertas, já não ter mais liquidez para você, entendeu? Então pulou a sua ordem e você ficou para trás. Então, vamos lá.